O gato que pede água. Quer água? Quer água? Quer água? Quer água? Quer água? Quer? Quer água? Quer água? Quer água? Olha, ele pede água. Quer ver? Olha lá. Impressionante, pessoal. Não. Só tem os animais inteligentes. Vai lá tomar água. Vai lá tomar água. Agora ele vai lá tomar água. Ele vai tomar água. Quer água? Quer água? Tem que esperar ele descer. Agora ele vai tomar água, pessoal. Dá uma olhada. Que impressionante. Ele vai tomar a aguinha dele. Vai tomar a aguinha dele, pessoal. Que coisa interessante, né? Os animais. E eu também tenho, pessoal. Então, o gato da minha sobrinha, ele mija na bacia do banheiro. O bicho só falta dar descarga no banheiro. E é interessante, viu? Esses animais de hoje em dia, cara, mas tá impressionante, viu? Tá só faltando falar. Porque o resto eles fazem. Não dá pra perder a DUI. Ah, meu Deus. Fiorá, filha, mano. Deixa ele pegar. Vamos acabar. Vamos acabar esse pau. Vamos lá. E esse gato parece o rio Tietê. Ele seca com uma caixa d'água. Um dia. Olha que interessante, pessoal. Ah, pelo jeito, ela encheu a barriga e foi fora agora.